Fala minha galera de Quixeré, alô, alô meu vale jaguaribano, olha aí, eu estou aqui no cercado do meio e hoje ao lado dessa grande personalidade aqui da cidade de Quixeré, grande repórterone Santos da nossa querida cercado do meio, onde sábado agora dia 12, ele vai realizar aqui em sua residência ele vai realizar aqui na sua casa um grande evento, tá? Os filhos de Cessé vão animar aqui a festa e além disso vai ter um sorteio aí de R$ 2.250, olha aí gente, que coisa boa eu já, nós estamos hoje aqui nessa quarta-feira já aguardando o sábado, eu já estou ansioso nós já estamos ansiosos para ganhar esse din-din, já estamos ansiosos para degustar aquela comida já estamos ansiosos para curtir os filhos de Cessé aqui no cercado do meio em Quixeré sábado 12 de novembro de 2022. E aí Arones, quase tudo pronto meu repórter? Pois é, mas ainda falta muita coisa, primeiro falar da satisfação, da honra de receber você aqui e honra maior ainda receber você no sábado, o que eu estou sabendo é que está vindo uma equipe boa sim, já está quase tudo pronto, já pensando na parte burocrática, inclusive na questão hoje a internet já foi testada, a máquina de crédito, porque foi o que muita gente pediu nem sempre todo mundo tem dinheiro, mas aí tem o cartão de crédito então a gente pensou em toda a questão do evento, a questão também do, ainda hoje à tarde vamos organizar o estacionamento, lembrar para as pessoas que nós tivemos essa preocupação de deixar o local bem iluminado para evitar qualquer transtorno nos transportes as motos, Marzinho, vão ficar bem aqui do lado, a gente vai organizar um local para que as motos fiquem emparelhadas, para facilitar melhor a nossa vigilância lá dentro, como você já viu, a gente já está sendo feito toda a limpeza eu creio que hoje a bebida já chega para que as pessoas possam no sábado ter aquela bebida realmente bem geladinha, inclusive quem toma aquela cerveja, né? então meu repórter Erone Santos, quem quiser comer e beber, pode pagar no cartão de crédito pode pagar no dinheiro à vista, pode pagar no Pix, de todas as formas não só beber e comer, Marzinho, nós também pensamos nessa modalidade para quem também vai comprar suas cartelas lembrando que essa cartela vai custar aí ao preço de 10 reais 10 reais apenas, repórter? é, e na compra de duas vai ganhar aí a terceira grátis né, a gente pensou também olha aí, Mar, comprou uma cartela, comprou duas cartelas e aí você ganha a terceira? é, com certeza de antemão, mas a gente já agradecer toda a equipe lembrar que esse evento é em prol a gente já passou durante todo esse tempo ajudando muita gente os cantores, várias pessoas agora é a vez da TV com o povo, você ajudará, né? o intuito é a gente fazer aqui o nosso estúdio, para que possamos a partir de dezembro se Deus quiser, começar um programa ao vivo com reportagem nas ruas começar também o programa musical enfim, fazer uma programação bacana do jeito que o pessoal gosta de acompanhar a TV com o povo olha aí, gente, então você que já foi aí de uma certa forma já recebeu a ajuda diretamente ou indiretamente da TV com o povo do meu amigo Erone Santos chegou a hora de retribuir, tá? chegou a hora da gente ajudar também a quem muito ajudou o repórter Erone Santos ele que tem um trabalho social muito grande aqui no cercado do meio aqui na cidade de Quixeré na região do Vale Jaguaribana eu diria assim agora o sorteio é em prol em benefício da TV com o povo tá certo? então vamos lá sábado a gente vai deixar todos os detalhes aqui na descrição desse vídeo tá bom? curta, comente e compartilhe facebook, youtube e instagram mas em uma é da net com Erone Santos diretamente do cercado do meio convocando você pra uma grande festa sábado 12 de novembro de 2022 a partir de 8 horas da noite com os filhos de Cessé sorteio de 2.250 reais três esquinas de 250 e cartela cheia de 1.500 reais vai ser bom demais vem pra cá papai get on the way t ai e e e e e e Obrigado.